Candidato a realizar o primeiro transplante de cabeça, desiste da ideia depois de casar e ter um filho. Existe um planeta destruidor no Sistema Solar, será que é o procurado Planeta 9? Bob Lazar teve casa invadida pelo FBI dias atrás, pois eles estavam atrás do lendário Elemento 115. E o Papai Noel do Mato, uma tradição muito interessante de uma cidadezinha lá de Santa Catarina. Essas e muitas outras notícias você vai ver nesta edição do Almanac Assombrado. Assombrados, último Almanac do ano de 2018. Estamos nos aproximando aí do ano de 2019, vai cair na terça-feira, o dia 1º. Terça-feira é dia de Almanac, mas eu gravei uma listagem, vou liberar uma listagem nesse dia, para não ficar muito tempo antes, os links não ficaram tão antigos. Então esse é o último Almanac desse ano de 2018, espero que tenham gostado desse novo quadro que lançamos alguns meses atrás aqui no canal Assombrado. Assombrado. Aliás, você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal Assombrado, temos milhares literalmente de vídeos para você assistir, todo dia pelo menos dois vídeos saem nesse canal. Aqui ó, é conteúdo ensino de conteúdo. Assina o canal, torna-se membro, é isso daí galera. Vamos começar logo esse Almanac? Vai começar aqui com a notícia do Papai Noel do Mato. Achei fantástico isso daqui, chama Pitsnickel. Pitsnickel é uma tradição trazida por imigrantes alemães, preservada entre cidade do Vale do Itajaí. A cidade chama Guabiruba, tem 20 mil habitantes. É esse bichão aqui ó, Pitsnickel, tá vendo? São vários. Eles aparecem duas vezes no ano, dia 6 de dezembro e véspera do Natal, 24. São ajudantes do Papai Noel e no resto do ano vivem no mato. Quando eles aparecem, eles vão lá falar com as crianças, tá? E as crianças que foram boazinhas durante o ano, não acontece nada. E aí, sabe o que acontece? As crianças dão pra eles mamadeiras e chupetas. Tipo, falam, ó, não vou mais ser o quê. E tanto é que nesse ano, a galera aqui recolheu, as crianças, né, deram 200 mamadeiras e chupetas. Combinado os dois, tá? 200. Muito interessante, eles têm até uma casa aqui em Guabiruba, Guabiruba, que é aberta à visitação. Lenda lá da Alemanha, Pitsnickel. Continuando aqui, olha, aqui eu não sei, mas vou falar a notícia aqui. Os cientistas dos Estados Unidos e do Canadá chegaram à conclusão de pra que serviam os misteriosos desenhos gigantes do Peru, lá os desenhos ginásticos, né, que nem aqui a aranha. Isso daí sempre foi um mistério. Por que que fizeram essas gigantescas estruturas no solo ali, no deserto, que só podem ser vistas do céu? Você não enxerga do chão as estruturas. E aí o pessoal aqui, esses cientistas dos Estados Unidos e do Canadá, chegaram à conclusão de que os misteriosos geoglifos de Nazca serviam como templos rodoviários, que garantiriam a segurança durante as viagens das pessoas pelo Planalto, anunciou a revista Antiqui. Templos rodoviários para garantir a segurança. Você concorda com isso aqui que os cientistas estão falando? Ou você acha que é uma espécie de sinalização para os deuses extraterrestres? Esse ano de 2019, num passo, eu vou fazer especial da linha de Nazca, nesse ano de 2019 eu vou fazer. Alexa, já falei aqui algumas bizarrices, né, Alexa é tipo um assistente virtual, não sei, eu não sei muito pra que servem esses negócios aqui, mas na próxima notícia aqui, acho que é na próxima, vai falar que eles vão começar a vender a roda agora, esses assistentes aqui ao longo dos anos. Dessa vez, o Alexa, que é esse negocinho aqui, a da Amazon, disse que ameaçou de matar os pais adotivos aqui, da pessoa que era dona aqui do assistente aqui. Esse negócio funciona assim, ele fica na sala, algum canto, aí ele vai escutando o que você fala. Aí você pode falar assim, é, Alexa, eu acho, tá? Deve ser, é, acho o telefone pra mim aí, do sei o que, aí ele vai responder, ele fala. A inteligência artificial processa e fala aqui. Mas você tem um negócio desse? Põe aqui nas opiniões como é que funciona esse aparelho aqui, ensina a gente aqui que não tem esse negócio super ultra tecnológico e cuidado, que ele fica louco às vezes, tá? Aqui, ó, falando aqui das previsões. Aqui, ó, o Canaltech, tá falando aqui, ó, 10 previsões relacionadas à tecnologia. Então, eu vou soltar um vídeo amanhã, ou hoje ainda mais tarde, tá? Das previsões do Nostradamus pra 2019 e o especial de domingo, de amanhã, é o Data Limite. Agora eu vou te mostrar a previsão de tecnologia, ó. Mais startups, tá? Fusões de empresas, tá? Que nem tá dizendo que a Apple deve comprar, por exemplo, a Sony pra tentar entrar no mundo aí do streaming, como a Amazon e a Netflix. Aqui serão as empresas que, aqui, ó, sua casa será, ó, esses smart speakers aqui, chama aquilo lá, que é o quê? É, a coordenação de tarefas de casa, como o Alexa da Amazon, o Google Home, o Facebook Portal ou o Apple HomePod. Então, isso chama smart speakers. Deve vender um monte, vai crescer 63% a venda. O Instagram vai mudar, galera. O Instagram vai ficar mais parecido com o Facebook. Será que é um bom negócio fazer isso? Redes sociais pagas, o 5G, né? O 5G vai possibilitar ter os carros sem motoristas e muito mais, tá? Depois vocês... Pra quem não sabe, recapitulando, todos esses links que eu estou mostrando rapidamente aqui, você pode ler com calma. Vai na descrição desse vídeo, tá lá. Link por blog assombrado, clica ali, lá no blog tem um monte de links e outros. Não dá pra eu colocar os links na descrição, é muito, muito link. Então, eu jogo lá no blog. Existe um planeta destruidor no sistema solar. Aqui, ó. Cientistas da Universidade de Durham, na Inglaterra, Provaram, provaram que alguns bilhões, 3.4 bilhões de anos atrás, um planeta desconhecido, duas vezes maior com a Terra, colidiu com o Urano. O Urano, ele roda de lado, você sabia? Os planetas giram normalmente aqui. E aí o Urano roda assim, ó. Então, eles provaram que um planeta grande, duas vezes maior com a Terra, bateu nele ali, lá no início da formação. E seria esse planeta até, ou poderia ser o Planeta 9, que eles estão procurando aí, que perturbou as órbitas dos outros planetas. Aí tem essa imagem aqui, tá? A hipótese da colisão de Urano com um grande planetesimal, foi proposta há várias décadas. Eu queria saber se tinha alguma animação, mas eu procurei aqui e não achei, ó. Interessante, né? Depois você procura aí sobre o Urano. Ele girando de lado. O Urano gira de lado. Estranha luz atravessa o céu da Austrália. Aqui, ó. Imagina você estar ali olhando pro céu e ver isso daqui passando lá em cima. O que que seria? Um OVNI? Seria o Papai Noel? A galera falou que é o Papai Noel. Olha lá, foi no dia 23 de dezembro, próximo do Natal, ou um foguetão em alta altitude. Essa segunda hipótese aqui é o que o pessoal tá falando que é a hipótese provável. FBI invade a casa do Bob Lazar em busca de tecnologia alien roubada. Bob Lazar acabou de ser um documentário dele. E ele tá promovendo esse documentário. E ele revelou que dias atrás o pessoal do FBI foi na casa dele, invadiu e levou coisas lá e procurou aí itens que ele poderia ter roubado da área 51. Diz a lenda que o Bob Lazar roubou alguns itens da área 51. Itens esses de alienígenas. Como, por exemplo, o lendário Elemento 115, que ele disse que era o que fazia as naves funcionarem, as naves voarem. E ele falou que depois que isso surgiu, o FBI tá meio paranóico, achando que ele roubou tecnologia de lá e tudo mais. O FBI deu uma desculpa, falou, ah não, isso daí é... a gente veio fazer isso, mas foram lá invadir e levaram algumas coisas. Tá descrito aqui, ó, ele com o George Knapp, né, que foi quem? Esse daqui é o George Knapp, que foi o cara que fez a primeira reportagem revelando a história do Bob Lazar. E o outro aqui, o Jeremy Caldwell. Tem no iTunes já, pra você ver o documentário. Já foi pra primeiro lugar ali. Subiu lá. Queria assistir esse documentário. Ah, não! O que que aconteceu? Deu algo errado aqui? Ah, isso daqui é o seguinte. Lá na Rússia, teve... a galera descobriu numa região remota, um enorme deslizamento, que inclusive quase bloqueou a passagem de um grande rio. E aí eles tão dizendo que pode ser um meteorito, uma bomba ou a queda de um OVNI, que fez isso daqui. O deslizamento aqui de terra. Terra não, né? Seria até pedra, rocha pra ter contelada. E seria até esse daqui, o meteorito, ó. Vai lá, gente. Pega esse meteorito, tem meteorito que vale muito dinheiro, hein? Vale muito dinheiro mesmo. Será que é um OVNI lá? Elon Musk mostra a construção do foguetão Starship. O antigo Big... É o Rocket. Antigamente o BFR, né? Que vai levar pessoas à Lua e à Marte. Disso Elon Musk, que é maior do que o Saturno 5. O foguete americano ali, que levou os homens ali, os primeiros astronautas, para orbitar e posteriormente pousar no nosso satélite natural. Uma máquina incrível, composta de 3 milhões de peças, tá? Olha o tamanho que é esse foguete aqui, o Starship. Dá uma olhada nas caminhonetes aqui. Aqui você tá vendo, tipo, a pontinha lá em cima. É, vai ser gigantesco, cara. Os testes devem começar quando? É... Em 2019 serão conduzidos os primeiros testes. Tá sendo feito lá no Texas. Transplante de cabeça. Valerys Pyridonov, lembra dele? Que tem uma doença. E aí ia ser o primeiro a ser operado. De doença de Welding Hoffman. O Sérgio Canaveiro, esse médico italiano, ia cortar a cabeça dele e colocar num corpo. Só que, como você sabe, não deu certo a cirurgia e tal. Ele tá trabalhando lá na China com o Shao Pianghei. Diz que transplantou a cabeça de dois cadáveres. Transplantou a cabeça do macaco. Tá lá, tentando fazer o transplante. Aperfeiçoando a técnica pra fazer o transplante de cabeça. Só que o Spiridonov, aqui é o Instagram dele, tá? Se alguém quiser depois ficar lá vasculhando a vida dele. Projetou uma cadeira inteligente de roda. Se mudou pros Estados Unidos. Conheceu uma mulher lá. Casou na Rússia. Voltou pros Estados Unidos que estão morando lá. E teve um filho, ó. E aí ele acabou desistindo da ideia. Porque a chance de dar errado o primeiro transplante é monstruosa. Então ele falou, não, agora eu tenho um objetivo aqui. Um filho, eu tenho uma esposa, tô feliz. Não, eu não vou mais fazer transplante de cabeça, não. Ele já tinha, fazia um tempão, né? Desistido do transplante. É aqui, ó. Já pensou você estar na sua casa? Aí você olha no celular, um cara chegando correndo. Na porta e começa a bater que nem louco. E ele tá tudo sujo de barro aqui, ó. Aí depois ele vai pra trás aqui. Fica chacoalhando, fazendo alguma coisa aqui. Ele foi preso depois pela polícia, tá? Parece um zumbi, né? Olha lá, parece um zumbi. A moça tinha instalado, dois dias antes, o equipamento de segurança na casa. Que quando detecta algum sinal na porta, manda a imagem pelo celular. Aí ela disse que pegou até uma arma. Falou, vamos ter que matar esse cara, né? Porque ele tentou invadir a casa. Ele ficou batendo que nem doido. Chegou lá tudo sujo de terra. A polícia prendeu ele. E isso daqui deve ser, provavelmente, o cara tá... É Dorgas. Deve ser Dorgas. A notícia da BBC, as decifradoras de código nazistas da Segunda Guerra que estão morrendo e levando pro túmulo que elas ouviram. Nenhuma falou, tá? Nenhuma. E aqui tá contando as histórias dela. Elas falaram que fizeram um juramento e não vão falar. Mas eu vou falar uma coisa. Você reparou na minha camisetinha hoje? A camiseta da loira do banheiro. Tem uma loira aqui com os dois chuveirinhos, toca aqui. Nova estampa da loja Assombrada. Vou colocar à venda agora, nesse ano de 2019. Não sei se vai dar tempo de eu cadastrar quando eu liberar esse almanac aí agora. Mas depois você vai na descrição aqui que já deve estar o link. Pra você ir lá comprar, reservar a sua. Olha que legal essa camiseta aqui, ó. Loira do banheiro. Fantástico, né? E o preço também está ótimo. R$ 49,90. Malha fria, dá pra você usar aqui nesse calorzão que é o Brasil. Usar tranquilo a camiseta, ó. Então, se tem interesse, vá na descrição desse vídeo. Uma novidade já nossa para 2019. E pra finalizar aqui, o anjo nigeriano. Tá vendo esse rapaz aqui, ó? O Zael Akarayuay. Ele é consultor financeiro e deve ter muito dinheiro. Lá na Nigéria, um país com 189 milhões de pessoas, não tem um SUS. Ou seja, se você precisar ir pro hospital, você tem que pagar. Se você não pagar, você fica preso no hospital. O hospital não te libera, tá? Então, esse rapaz, ele vai até os hospitais. O pessoal passa a ficha de alguns que estão lá com problemas pra pagar. Ele vai até cada um, escuta a história e decide se paga ou não. E aí tá contando alguns casos aqui de pessoas que foram pagas aí por... Ele pagou aí a conta das pessoas. E ele diz que faz isso daí porque ele é um cristão e tem que ajudar as pessoas mesmo. Interessante a história. Vai na BBC aqui ler. Sobrados, então é isso. Terminamos esse Almarac. Espero que tenham gostado. Último de 2018. Espero que esse ano de 2018 tenha sido maravilhoso pra você. Tenha alcançado suas realizações. Senão, 2019 está aí, tá? Batalha e tomara que dê tudo certo nesse ano que está chegando. Até então o próximo vídeo. Amanhã tem especial do Data Limite. Olha, muitos vídeos interessantes aqui no canal Assombrado. Grande abraço a todos e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho